Eu ia começar o vlog, mas o vlog tá escuro. A gente já escolheu o escumido, a gente pede com você. São dois copos, vai tomar também um pra quem? É, um copo só. Só pra ele, só pra ele. A gente vai querer... O camarão no abacaxi. Isso. O sabor de feijão ou baião pra acompanhar? Baião. Frio frito. Fritas. Salada ou vinagrete? Vinagrete. Vinagrete. Obrigada. Vou começar esse vlog no... Ui! Vou começar esse vlog no escuro. Por que tá escuro? Eu acho que eu tô botando o dedo na câmera. Vamos lá na câmera. Oi. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Gente, estamos em Jericoacoara. É isso aí. Eu já tô bêbada. Cheguei agora, já bebi dois garrafinhos de cerveja e já tô bêbada. Não aguento mais me ficar bebendo, não, cara. Essa não é minha vida. A gente já tá num restaurante pra comer porque eu não almocei. A gente não almoçou. A gente tá morrendo de fome. E eu vou mostrar as coisas por aqui pra vocês. Adriano, onde a gente tá? Na zona média. E a gente pediu um camarão no abacaxi. Acho que eu tô tomando o microfone. O que que é isso? É o baião de dois? Baião de dois. Baião de dois. Tem carioca. Batata frita e vinagrete e farofa. Vamos experimentar, né, Adriano? Vamos experimentar. Ver se tá bom. E camarão no abacaxi, cara. Muito bem. Gente, tá lindo. Olha isso. Gente, nós já voltamos pro quarto. Eu já tô aqui, ó, fazendo meu skincare pra dormir porque eu tô muito cansada. Que a gente fez o voo hoje, né? Então, a gente chegou aqui já anoitecendo. A gente começou um pouquinho só a cidade. Mas amanhã, de fato, que vai começar a aventura. E eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Vou mostrar depois. Amanhã também. De manhã, se a gente acordar aqui, o quarto. Onde a gente tá falando sobre a pousada. Onde a gente tá direitinho. Acho que vocês vão gostar bastante. Dessa indicação. Dá um beijo e boa noite. E até amanhã. Bom dia. Já acordamos e já estamos comendo. De pequinizinho. Vai por aí? Vai por aí. E agora a gente vai tomar café. Cadê esse pouquinho? A gente vai tomar café da manhã. Vou mostrar o café pra vocês. Estamos prontos para mais... Mas não, né? Para o nosso primeiro passeio. Que a gente ainda não faz ideia de qual lado vai ter. Mas... Já estamos aqui esperando. Vai ser um... Bugri? Bugri bug. Bugri bug. Aventura. Música... Agora a gente já sabe qual é o nosso passeio. E na verdade a gente já está até na primeira parada, né? A gente já passei. A gente veio para o Adelaide, né? E a gente parou agora em frente à árvore da preguiça. E a gente vai fazer fotinha, né? E é isso aí. Olha, Adelaide, está bonito o seu afrão. Tá. E o seu abenço, meu Deus. E o seu abenço. Fotinha. Música... Cheiro de mar. Muito forte. Música... Música... Nós chegamos agora na Praia do Criar. Tem a plaquinha aqui que a gente vai tirar foto também. A gente está fazendo um passeio bem turístico mesmo. Eu estou aqui, ó. Minha água de coco, Adriano, está com a cervejinha. Estou figurando errado se eu vou estar com a cervejinha dele aí, ó. Música... 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 Tá na música. Gente, a gente chegou no Lago Beach Club, né? Olha isso, gente. Olha esse buraco lindo. Azul. Azul, muito azul. Música... Música... A câmera está olhando para a gente. Música... 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 Tirolês, hein? Agora, hein? Que amor. Música... Música... Olha isso, coisa linda. Música... Gente, nós chegamos no Buraco Azul agora. Olha isso. Que lindo. Mais perto pra mostrar pra vocês. A Adriana tá mais vlogger do que eu. Mais vlogger. Tá se aventurando mais. Ai, Jesus, tá ficando gelado. Vai encostar nas costas. Essas pedras aqui atrás da gente. Foi? Foi? Vamos também. Ai, que frio. Eu me afogo. Só um almocinho agora. Gente, pedi o risoto de frutos do mar aqui no The Alchemist. O Adriano pediu um refogado de lagosta. Porque ele tava com vontade de comer lagosta desde ontem, né, Adriano? Conhecido. Hã? Conhecido. É. Ai, ele vai comer. O que? Já tá gravando? Ó? Já. Gente, querido a rede. Eu acho que eu queria. Eu queria um rio. Nós estamos aqui no The Alchemist. Tô falando mais pertinho pra sair minha voz, né? Porque tá muito cheio e com música. Mas olha isso, gente. Uma rede. Bem na água do mar. É uma lagoa. Sei lá, o que é? Agora a gente tá querendo ver o pôr do sol. Mas cadê o sol? Ali é a duna do pôr do sol que a galera vai assistir o pôr do sol. Só que não tem sol, galera. É isso aí.